Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Toca nele agora Porque aqui passando ele está Em nosso meio Para muitas bênçãos voltar Seja qual for o problema Ele é a vitória que está Toca nele agora Pois todo poder tem ele há Se você está triste Terá grandes lutas aqui Parece que tudo Tem tentado te destruir Nada tem tentado De todo meio te derrotar Mas só quem Cristo adorará Pois todo poder tem ele há Poder tem ele há Poder tem ele há E ela tomou e curada Ficou pois poder tem ele há Poder tem ele há Poder tem ele há E ela tomou e curada Ficou pois poder tem ele há E ela tomou e curada